O mês de novembro marca um momento de conscientização para que os homens cuidem da própria saúde. Esse é o objetivo da campanha do Novembro Azul, que no Brasil está comemorando 10 anos de celebrações. Por aqui, o movimento chegou por meio dos esforços do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma organização social que se dedica simultaneamente às duas principais causas de mortalidade, o câncer e as doenças cardiovasculares, além do intenso trabalho relacionado à saúde do homem. A diretora de Relações Institucionais e Internacionais do Instituto Lado a Lado pela Vida, Fernanda Carvalho, explica a importância do Novembro Azul. Chamar o homem para a sua responsabilidade, que ele precisa se cuidar. Tem que romper também um pouco o paradigma de que cuidar da saúde é coisa da mãe, é coisa da mulher. Todo mundo tem que se cuidar. Por isso, esse ano, 10 anos, que a gente está comemorando agora o Novembro Azul, o tema da campanha é cuide do que é seu. Ninguém melhor do que você para cuidar de si próprio. No Brasil, os homens vivem, em média, sete anos a menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevada, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, Fernanda Carvalho avalia que outro ponto importante desse mês de conscientização é a educação das novas gerações. Fazer com que os meninos também aprendam como as meninas a conhecer o seu corpo, a identificar se tem alguma coisa que não está legal, que está errada, para buscar o atendimento médico, questionar a mãe, dizer que está sentindo alguma coisa e que essa máxima de que o homem não sente dor, o homem não precisa se cuidar só na hora que está já num estágio muito avançado. Um dos principais problemas de saúde que mata muitos homens é o câncer de próstata, que segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, só em 2019 ocorreram 15.983 mortes decorrentes da doença. Além disso, a estimativa de novos casos está em 65.840 para o ano de 2020, que são os dados mais recentes e correspondem a 29% dos tumores incidentes no sexo masculino. Reportagem Janari Damascena